15 milhões de hectares de pastagens degradadas devem ser recuperadas até 2020. A ideia é reduzir a emissão de gases do efeito estufa. A recuperação das áreas é um incentivo à adoção de práticas agrícolas sustentáveis e que estão de acordo com os objetivos propostos na Rio Mais 20. A recuperação dos pastos faz parte do programa Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, ABC. Para mais informações, basta acessar o site do Ministério da Agricultura.